Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na BundleStars. Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza! Hoje com mais um vídeo, galera! Hoje com mais um vídeo de Brawl Strike, cara, mais um vídeo de Brawl Strike. Dessa vez aqui, tamo no modo Cabeça de Relo! Esse vídeo tá... Nossa, não morre, mano! Meu Deus, cara! O cara não morre! E eu não mato o cara, mano! Bora! Ó, escura meu amigo aqui, ó! Bora, amigo! Bora, amigo! Cara, ali embaixo do HS cagado! Bora, Thor! Bora, Thor! Eu tô comendo o chão aqui, o cara! Eu já falei... Galera, esse modo funciona assim, cara! Você tem que ir matando os caras e tentar virar seu cabeção e os seus amigos podem ajudar você dando um tiro na sua cabeça, mano! Quando eles vão atirando na sua cabeça, a sua vida vai aumentando e a cabeça deles vai aumentando, mano! Ah, moleque! Ó, o cara... Mano, os caras parecem que são imortais, velho! Olha, mano! Tem mil passos de cura aí, já, ó! Ó, eu roxei aqui nos caras! Tem um monte de cara lá embaixo, Thor! Desce aí, mano! Deixa eu mudar de arma aqui, deixa eu ver aqui uma arma da hora! Não, eu vou matar os caras aqui, ó! Vou pegar essa arminha com mira aqui, mano! Tá com o cabeção, ninguém! Olha o cara aí! Meu Deus, mano! O cara já virou o cabeção, mano! Ah, velho! Pra virar a cabeção do cara tem que fazer o quê? É, tem que chegar no senhor cabeção lá e apertar E, mano! Ah, eu morri, velho! Não, agora já perdemos, já! Eu tava só curando, tá ligado? Eu dei mil passos de cura ali, ó! Ah, tô vendo! De danos! Eu tava curando o time, tá ligado? Eu achei que, tipo... Sei lá! É o quê? Olha o cara escondido, mano! Meu Deus, hein! Tá vendo o cara escondido? O meu nome do cara! Ó lá o Juca Cabeção, ó lá! Juca Cabeção! Ó o cara que ele tá fazendo aí, mano! Sai daí, velho! É, pega-frega! Morreu! Então, bora lá, clã! Agora é o foco, hein! Agora é o foco, hein, moleque! Vamos ficar... Vamos lá! Bora virar a cabeção do cara agora! Bora lá, mano! Bora! Agora o foco é... Tá onde? Já tá aí embaixo, já, é? Tá aí embaixo, já! Claro! Poxa, os caras viram a cabeção, não, hein! O que é doido? Ai, tá... Fora! Faleci, Berg! Vamos lá, Berg! Descone de dinheiro aqui! Morre! Morre, nigga! Vai, nigga! O cara não morre! Morreu agora! Tá... Cadê, ó! Tá com vida aí! Ih, tô, tô, tô... Me lembra com... Ih, aqui, aqui! Me ajuda! Boa! Nossa, caguei! Me ajudou, me ajuda! Vida, 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 vida! Vida pra mim, vida pra mim! Valeu, 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 valeu! Tá vindo aqui agora! Tem cara em cima! Tá vindo aí um monte! É que é tua! Matou? O cara tem um cara em cima do mapa, pô! Ele tá em cima! Ele pulou agora, ó! Nossa senhora, mano! Eu fui apertar o... Nossa, apertei o botão errado! Pra baixar a linha, velho! Que merda! Tem cara aqui, ó! Mano, mas esse cara parece que não tem dano de longe, velho! Morre sem a cabeça de ET! Ah, eu tô... Falta pouco, hein! Vai ver a cabeça não! Eu tô... Será? Eu falto! Quanto falta muito? Eu falto um pouquinho também, eu falto um pouquinho! Bora, bora, virar nós dois rápido! Antes que os cara virar primeiro, já era! Nossa, tomou uma bala! Eu acho que eu tô matando mais uns dois, velho, eu acho, velho! Preciso pular, preciso pular, velho! Meu Deus, cara! Mata esse arrombado, mano! Cabeça desse tamanho! Bora, 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 bora! Eita, caralho! Dá vida, vida, vida! Aí, caralho! Aí, caralho! Vai, tá faltando mais um, mais um, mais um, que eu viro o cabeção! Não! O cabeão não tá indo ao mesmo! Virei o cabeção! Aperta aí, aperta aí, aperta aí! Vamos matar esse cara! Mata esse arrombado! Mata! Vem, vem, Thor! Me ajuda, eu tô pegando... Tira aqui do caralho, mano! Me ajuda! Me ajuda! Meu Deus, mata aí um! O outro matou! Mata, caralho! Nois, caralho! Nois, caralho! Ó, os caras tão ali, ó! Sai certinho, bora, Thor! Ó, Thor! Olha pra mim aqui, cuzão! Meu Deus, cara! Não tem nenhum poder especial, não! Ó, toma, na cabeça! Vamos, Thor! O cara tá na base parado! Ele tá escondido! Vai poder pra onde, cuzão? Vem cá! Aqui o bagulho é doido mesmo! Por aí, eu por aí! Aqui, aqui! Misa na cabeça, mira na cabeça! Mata esse arrombado! Mata esse arrombado! Mata esse cabeção de dilo! Vem cá, cabeção de dilo! Faleceu! Agora nós vamos ganhar essa pouco, cuzão! Agora nós é muito bom! Agora vamos virar! Os caras tão indo lá pra cima, ó! Deixa eu subir aqui! Como é que entra aqui, mano? Vai, mano! Nossa cabeça, os caras não entram aqui, ó! Eu tô adorando a base dos caras lá, mano! Ah, velho! Ô, Thor! Tu deixou o cara passar, mano! Aí embaixo! Não, tô lá em cima! Tô lá em cima! Tô lá em cima! Tô lá em cima! Meu Deus! O cara me dá uma bala, mano! Eu saio aqui, tomo uma bala na boca e já volto, mano! Meu Deus! Pega aí essa bala também, caralho! Aí mesmo a sua cabeça, amigo! Pega mais uma bala aí! Tô lá em cima da base! Tô lá em cima da base! Pega aí também, nega! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tô, eu vou virar a cabeça agora! Ai, tomando giro! Achei! Nossa, o cara não tomou... Ah, tomou sim, HS! Bora, cabeça de gelo! Nossa, tem que... Tem que dar muito tiro na cabeça do cara pra matar quando ele tá cabeça de gelo! Bora, tá? Vem pro baixo, vem pro baixo! Eu tô tentando ir por cima, mas o maluco tá travando, velho! Não tem como ir por cima, porque fica um monte de cara entrando no bagulho e não entra ninguém! Tô indo por baixo aqui, hein! Onde é que tinha um escape aqui, achei? Tomando tiro! Ai, 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 ai! Moí! O cara me atira no que eu tava surto! Ah, tem uns caras lá em cima já! Tem um cara aqui embaixo, ó! Handicamper! Meu Deus, mano! É, parece que aqui é bem mais chique pra matar o cara, velho! Tem um caralhinho, ó, de campo ali em trás, ó! Ah, mano! Tem uns caras na porta, na porta, na porta! Cadê? Morre arrombado! Morre arrombado! Meu Deus, cara! Esse cabeça de ET é imortal! Cabeça de coco da Bahia! Cadê? 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 Tá ali, ó! Tá perto, tá perto de virar no seu cabeção! Meu Deus, mano! O cara não morre, Berg! Morre! Morre arrombado! Morre arrombado! Ai, ai! Tô quase virando o seu cabeção! Deixa eu ver se eu posso apertar aí! Tô quase virando! Bora, Thor! Vira o seu cabeção! Eu já posso virar o seu cabeção! Aperta aí, aperta aí! Vire aí, aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Me ajuda aqui, me ajuda aqui, ó! Tem dois aqui! Deu ruim! Ah, morri, mano! Estuprado pelos cabeças de ET! Deixa eu ver o Thor! Cadê você, Thor? Tá aqui fora, tá aqui fora! Tô vendo, tô vendo! Vai! Doe com o X2! Um X2! Morreu! Morreu! Mas não dá, velho! Ai, caralho! Bora, caralho! Bora, caralho! Bora, tu! Essa aqui vai ser a nossa última! Bora, bora! Porque se gravar mais, o vídeo vai ficar com 30 minutos, mano! Vamos, vou pro fora aqui! Último moda, hein! Essa aqui é pra gente ganhar, hein! E os caras tão roxando aqui, hein! Os caras tão roxando o produto aqui! Como assim, mano? Não, não entendo não, velho! Esse jogo, na moral, velho! Eu tava esperando o cara, tá ligado? Aí o cara, o cara, tipo, o cara me dá três tiros e me mata! Ah, morre arombado! Deixa eu colocar o tarminho aqui, ver se dá sorte, mano! Vamos jogar de Skazinha, mano! Skazinha, às vezes, é boa! Skazinha do Flux! Tá! Vai, Flux! Já caí aqui! Tem 30 malucos lá fora, velho! Nossa, agora eu vi aqui! Nossa, lá em cima! Nossa, nossa base tá dominada, velho! Tá dominado! Tá tudo dominado! Ai, meu Deus! Os caras vão de rambão ali fora, mano! Os caras dominaram a nossa base aí, mano! Você é louco, né, velho! O cara não morre! Carai! Eu vou te curar, vai, eu vou te curar! Vem, vem! Cai aí com nós! Cai com nós! Vem com nós! Meu Deus, se abaixa! Tô imortal! Não perco vida! Nossa, deu quase um percentil de shots aqui, ó! Deixa eu te curar também! Mata os caras! Cadê? Cadê? Ah, agora na porta lá, ó! Mata o meu amigo, caralho! Não é assim não, mano! Vamos na chama da base, velho! Nossa, eu já virei seu cabeção, ó! Agora é tudo, ó! Vira aí! Vai, retor! Vai, retor! Bora, caralho! Tem cara nas costas ali, ó! Nossa, onde é a cabeça daquele cara, mano? Matei! Nossa, é muito fácil o DHS de deserto, mano! Agora que não é! A deserto é bem melhor pra matar os cabeção! Ó! Deserto é mais um P! Eu tô full cura aqui! Dá vida, dá vida! Vai, 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 vai! Mata ele! Vai, Thor! O cara me atirando não sei de onde, velho! Não vai, velho! Achei! Mata! Acabou a bala! Tô sem nenhuma bala agora! Acabou tudo minhas balas! Sabe de luz! Piam, piam! Faleci! Nossa, 36 e barra 24! Ô, tu já virou seu cabeção, Thor? A barra já enchiu ali! A barra já enchiu? Ainda não! Quase, quase, quase! Bora, tem que virar mais um! Pode virar agora, hein! Ou não? Ou ainda não! Eu ainda não, eu ainda não! Ainda não pode, ainda não pode! Aí, arrombado! Cura eu, cura eu! Faleci! Ah! Olha a minha cura! Pode virar não, ainda? Agora pode! Já, já, já! Pode virar agora! Bora, bora! Tomada! Só mais um! Mas agora, dessa vez... Senhor, cabeça de gelo! Ah, os caras tão vindo, dando junto, mano! Vai morrer! Morre, 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 morre! Faleci, faleci! Ah, mano! Ah, mano! Galera, então é isso! Cara, peça o cochilo! Esse modo, o cara é modo... Cabeçar de gelo aí, a gente não vai terminar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, porque esse modo demora pra caramba pra acabar! Espero que você tenha curtido, cara! Se você gostou, já deixa aquele seu like no vídeo! Se você não conhece, se você quer conhecer, o link tá na descrição do vídeo aí, você pode entrar pelo Facebook, também pode criar sua conta aí, é só entrar bem rapidamente, o jogo é bem rápido e roda em qualquer calculador, qualquer PC da Xuxa roda! Então é isso! Valeu, falou! Um abraço, seu próximo vídeo e... Fui! Canal do canal da descrição também, é nóis! Valeu! Canal do curandeiro! Sou curandeiro! Valeu! Tchau! Tchau!